Oi, gente! Hoje estou em Petra, uma das maravilhas do mundo, merecido. Esses aqui são os quênuns que trazem as construções principais. Aqui, ó. Segundo os guias, essa cidade foi construída aproximadamente 300 antes de Cristo. Até vendo aqui, tem umas escadinhas, tem pouca coisa aqui. Mas é aí que você pega. Olha que lindo que é isso. Aí se você vem por aqui, aí você vai ter a surpresa, entendeu? Conforme o guia, falam que em 360 e alguma coisa depois de Cristo, teve um terremoto e a maioria das construções foram destruídas. Se a maioria das construções foram destruídas e a gente tem tudo isso, devia ser realmente inacreditável. Se fala que 3 mil pessoas moravam nessa área, mas é bem grande, cabia mesmo. Olha aqui que legal, você vem por esse caminho assim. Hoje está cheio, ontem estava vazio. E aí você tem a surpresa aqui, ó. Não tem como filmar tudo. Tem, tem, né? Quando é pra funcionar. Mas como eu não sei colocar junto os vídeos, não tem como filmar, porque é muito longe uma coisa da outra. Chegar aqui já é uma caminhadinha boa. Agora, para os outros lugares, é bem distante. Olha que lindo quando a gente vir aqui, que tudo. Olha isso. Obrigada. Obrigada. Vamos ver daqui de cima. Tem coisas para todos os lados aqui. Olha uns armados ali, ó, descendo do castelo, tá vendo? Ali do buraco, na pedra. Deixa eu ver aqui. E aí? Olha ali, ó. Tá vendo? Tem umas escadas. Olha ali, vai estar lá em cima, ó. Então, eu acredito que isso é tudo caso, ó. Porque dentro das... Aqui, ó, tem entrada em tudo quanto é canto. Olha que alto que é. Feirinha. Uhul. A gente está pobre, não tem ETM aqui. Ah, desse lado de cá também tem mais umas construções. Deixa eu vir pra cá, ó. Conhece esse menino aqui? Eu não conheço. É, menino, o que eu não conheço? É, adora que explora, né? Olha que bonitinho, Camila. Eles têm uma cara de arrogante. Olha a cara. Fala oi. Ó. Gatinho. Aqui, olha que lindo. Adoro. Dá um clima, né? E aqui, ó. Deixa eu ver. Tá ficando longo, mas eu vou tentar trazer só aqui. Do ladinho. Depois eu faço outro. Tô sem meu pau de selfie. Tô me sentindo sem poder. Olha lá embaixo, ó. Descendo aqui, ó. Dá pra ver mais construções. Mas até chegar lá, esse filme fica com meia hora. E ninguém assiste, né? Ninguém me dá atenção nos meus vídeos culturais. Olha que legal, ó. Muito legal. Tchau, gente.